Música O Ascaris Lumbricoides é o parasita mais frequentemente associado a infecções intestinais, principalmente em criançais, já que possuem um sistema imunológico não desenvolvido por completo e pelo fato de não possuerem hábitos de higienete e ancorretos Assim, a infecção imporência parasita torna-se mais frequente, podendo ser recebida por sintomas intestinais, como cólica, falta de apetite, perda de peso e dificuldade para evacuar, por exemplo É importante que as caridias a seja identificada e tratada rapidamente para evitar complicações, porque normalmente há que acontecem quando esse parasita consiga atingir outras partes do corpo, podendo haver lesões no fígado ou sintomas respiratórios graves, por exemplo O tratamento para as caridias deve ser feito conforme a orientação do médico, sendo normalmente indicado o zodial-bendazol e nebendazol Ao mesmo tempo é importante melhorar os hábitos de higiene, para evitar contaminação, sendo recomendado lavar bem as mãos após usar o banheiro, lavar bem os alimentos antes de prepará-los e evitar beber água que potencialmente está infectada O Sintomas da infecção por as cáries lúmbrico e desnormalmente surgem quando há uma grande quantidade de Délombra gás no intestino quando esse parasita atingir a fase adulta, sendo os principais sintomas 2. Cólica intestinal, dificuldade de evacuar, enjoo, falta de apetite, cansaço excessivo, pode haver apendicite, pode haver má absorção de nutrientes deixando o individual anêmico 3. Além disso, as manifestações clínicas podem variar de acordo com a sangue de ser parasita, em sua forma adulta, no organismo, como por exemplo 2. A sangue esfoliadora, que acontecer quando a parasita adulta passar a consumir grande quantidade de nutrientes presentes no intestino das pessoas, resultando em perda de peso 3. Alterações neurológicas e a subnutrição, principalmente em crianças, ponto e vírgula a sangue tóxica, vírgula que corresponde a reação do corpo os antígenos do parasita, vírgula vendo edema, vírgula urticária e convulsão, ponto e vírgula a sangue mecânica, vírgula em que o parasita permanecer no intestino, vírgula novela séries o canal obstrução do intestino 4. Esse tipo de sangue é mais comum em crianças devido ao menor tamanho do intestino e intensa carga parasitária Osência devido a visual em menstruamento OS2 é rms alcerado OS2 é milagre OS2 é milagre OS1 é milagre OS2 é milagre milímetros e eles podem até mesmo afetar outros órgãos e neste caso os sintomas podem variar. A migração das larvas através dos pulmões pode causar febre e tosse, por exemplo, o ponto para confirmar a presença de ascaridias e vírgula veja como saber se está com vermes. O remédio é capaz de matar o ascaris lúmbrico e diz, que é eliminado nas fezes. No entanto, o vírgula se o parasita tiver afetador ou tiros órgãos vírgula pode ser necessária a realização de uma pequena cirurgia para a zoalha tirada. Entenda como é feito o tratamento para ascaridias e ponto C-O-M-O-P-R-E-V-N-I-R para evitar a infecção por ascaris lúmbrico e diz, é importante adotar medidas de prevenção vírgula como por exemplo lavar bem as mãos após utilizar o barreiro vírgula lavar os alimentos, antes de prepará-los vírgula evitar o contato direto com as fezes e beber água potável vírgula por exemplo. Além disso vírgula é importante que a população de regiões endêmicas seja tratada periodicamente com remédios que promova uma eliminação dos ovos do parasita nas fezes vírgula além de ser importante tratar as fezes humanas que podem ser utilizadas como fertilizantes. Legenda Adriana Zanotto